Agora é do Bahia, né? O Bahia tá desperdiçando. O Bahia pode chegar a 24 também. E embolar de vez essa briga. Pra frente, João Ricardo. Olha esse caderno lá na frente. Vem o corte do Vitor Reis. O Piqueires. Bola pra área do Hércules. Vem o cruzamento. Afasta, Vitor Reis. Aí é a pumba, meu boi. Aí é a falta cometida. Esse lateral pro time do Palmeiras outra vez. Pedro Rocha. Vem trazendo o Fortaleza. Pedro Rocha, linha de fundo. Vitor Reis. Por baixo, sai jogando. O Kaiser que ainda não marcou, né? Desde a sua volta pra tirar essa bola. Ela quica e sobe muito rápido, né? Muito irregular o gramado do Castelo. O Brites. Renato Kaiser. Aliás, é o time que menos aproveita a finalização. O Fortaleza é o segundo, né? O Fortaleza também não chuta. Então o cruzamento do Piqueires. Bola volta pra Renato Kaiser. Lá atrás do Cardona. Tchau, tchau